E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje com a pré-venda do PES 2019. Que isso, já tem pré-venda do PES 2019? Ele tá aqui num preço sugestivo na Amazon de 69,99, 70 euros praticamente. Aqui na Amazon ele já está em pré-venda, só que é muito crua as coisas que a gente tem aqui. É muito cedo ainda pra falar de alguma coisa, tá muito genérica as coisas e elas vão... Na verdade a gente vai ter uma capinha, vai ter imagens exatamente mais detalhadas e informações bem mais detalhadas do que vai conter a gameplay. Mas a gente já tem um preço aqui que realmente pode ser o preço de PES 2019, ele já tá aqui em pré-venda. Tem uma data de lançamento que é dia 30 de setembro, mas isso também não está corretamente, isso vai mudar. Tem algumas informações que eu gostaria de trazer pra vocês aqui. Primeiro as plataformas, Xbox One, Playstation 4 e PC. Eu não acredito que vai ter PES pra antiga geração. Eu vi um vídeo do Afonso, do AF Gameplays, do Afonso, e ele falou que não teremos PES pra antiga geração. Ele falou exatamente isso, são as palavras dele. Então eu também acredito que não vai ter PES pra pessoal do Playstation 3 e Xbox 360. Bom, vamos falar aqui do que diz dos detalhes dessa venda. O PES 2019 será muito competitivo graças aos novos recursos, opções e modos para uma experiência de jogo sem precedentes. Então nós sabemos que o PES vai ter adições, nós sabemos que o PES vai investir em novos recursos. Quem sabe numa proteção de bola totalmente decente aí, num ombro a ombro muito mais decente, vamos torcer pra que seja um jogo mais físico, né? Eu espero que sim. Opções e modos, teremos modos de jogo diferentes. Então, como nós tivemos no PES 2018, a volta do Renown Selection Match, PES 2019 nós teremos um modo de jogo diferente. Bem interessante também essa notícia. Você terá o controle total sobre a ação do jogo, com os jogadores se comportando, se movimentando e reagindo exatamente como as contrapartes reais. Então, o PES tá investindo em realismo. Aquilo que eu falo pra vocês de arcade, de se preocupar com um jogo divertido, não. O PES quer realismo, ele tá realmente se focando em realismo. Ele quer competir com o FIFA, com o simulador da EA Sports. Simulador entre muitas aspas, né? Eu já falei que nem FIFA nem PES são simuladores. Mas nós sabemos que o PES quer sim investir nesse negócio de realismo, nessa onda de realismo. Ele quer cada vez mais investir no realismo. Tomara que consiga, que não faça pela metade, como é PES 2018. As melhorias permitirão ainda mais fluidez no jogo para melhor recriar a sensação de estar em um campo de jogo da vida real. Ou seja, PES 2019 vai se focar mesmo no realismo, vai trazer novos modos de jogo e novos recursos. Eu espero que traga aí uma dividida de corpo decente, um ombro a ombro decente. É que o desarme deixe de ser arcade, que o jogo seja mais físico. Eu espero realmente que a Konami deixe a gameplay o quanto menos robótica possível. Eu acho que é melhor, porque tem sim chance de competir com o FIFA, mesmo não tendo a UEFA Champions League. Ao meu ver, o que interessa pra mim é a gameplay. Isso é o grosso do jogo, é o que vai fazer a gente ficar vidrado, jogar bastante tempo. É ter uma gameplay responsiva, que atenda aos nossos comandos, que seja divertida. Ao meu ver, é isso. Eu espero aí que PES 2019 venha com tudo, venha muito bom. Venha com novidades impactantes, não só uma adição ou outra, sabe? Uma adição leve na gameplay. Não. Eu espero que eles venham com uma adição maciça na gameplay. Que a gente sinta, poxa, mudou realmente, é outro jogo. Tá um jogo bem sem apelações, sem jogadas absurdas. Tá um jogo bacana, divertido de jogar. Isso que eu espero. E vamos torcer aí pra que PES 2019 venha muito bom mesmo. Certo, pessoal? Esse era o vídeo. Não vai ser lançado dia 30 de setembro. Isso daqui é só uma estimativa. O preço, eu acredito que vai ser esse mesmo. 70 euros, mas tudo ainda tá muito genérico. Vão ser anunciadas mais informações sobre PES 2019. E pra ti não perder nada, fica ligado no canal. Eu fui.